Mas é um grande filme, tá? Senão argentinos sempre... Manda bem, hein? Você viu esse barulho? Eu ouvi isso. Caraca! Ih, eu vi um... Tem cobra que não é, né? Cara, eu não sei. Eu espero que não. E voltamos, que vale a pena não dar pena, que é o Miote. Aqui é a Marina. Que frio. Que frio. Que frio. Se ele é preparado, eu não. Vimos Neve Negra. Eu fui um argentino. Uhum. Com o Ricardo Arim. Um cara casado. Ele tem um filho. Que ele tem que voltar pra cidade natal dele, né? Onde ele morava quando era mais novo. É o encontro do irmão dele. Pra realizar o velógio do pai dele. Só que na família existiam muitas tretas quando eles eram mais novos. E o irmão... Muitas tretas. Muitas, tão sombrias. E o irmão mais velho dele tava envolvido em uma das tretas e mora na mesma casa desde sempre. Esse irmão que foi atrás pro velógio do pai tenta convencer ele a vender a casa onde eles moravam e dividir entre os irmãos. Só que muitas coisas começam a acontecer. Acho que mais do que isso já é spoiler. Assim, eu tava vendo o filme e falei... Porra, e aí? O que esse filme quer mostrar, né? O que esse filme quer mostrar? É que aí? Só que assim, chega no último texto do filme e você começa a falar, olha aí. Começa a ter as surpresas, as reviravoltas. E você entender o que que tá acontecendo desde o começo e ficar entusiasmado com o filme. É, porque o começo é bem lento. É bem lento, é bem lento. Mas você fica intrigado pra saber o que que tá rolando. É difícil de falar mesmo, porque não é um filme com o final surpresa, não é isso? Tem uma surpresa no final. É, tipo, tanto é que eu já sabia o que ia acontecer. É, ele é um pouco previsível. É previsível. Mas acho que isso não tira a sua vontade de ver se é isso mesmo, né? Uhum. Tipo, a sua vontade de ver o resultado no final. Não tira. Mas já é previsível. Você consegue imaginar. Além do Darim, temos também o Leonardo Sbaraglia. Ele fez também No Fim do Túnel, o filme do ano passado. Muito bom. O filme espanhol-argentino tem co-produção dos dois. Esse filme agora também é estilo... É um suspense. O dramático, né? O drama também, né? Suspense. É, não é terror. Pelo nome, tipo, Neve Negra. Não é. Não é terror. É suspense e drama. Neva. Atuações excelentes. Pode dizer que é um filme claustrofóbico. Se passa num local só, você fica às vezes sufocado pelo que tá acontecendo. Você não consegue sair de lá por causa da neve, né? As pessoas ficam meio presas no local. Tem tempestades de neve, né? Acontecendo, então... Isso. Não é por causa da neve no filme que tem esse título. Não. O motivo é outro. E é muito bizarro. É muito bizarro. É doente, né? É doente. É doente. E aí, qual nota? Assim, realmente, no começo tava devagar e tal, mas eu sinto como se fosse intencional. Negócio pra você sentir, sabe? Aquele peso do tempo em cima dos personagens. Então, como ele foi encaminhando pra algo muito denso, eu acho que funcionou mesmo assim. Eu dou um 3.8. Eu dou 4. Mas porque eu achei ele muito previsível em algumas coisas. A gente falou assim, pô, isso aí é isso aí. Ah, não. Isso aqui pode ser isso aqui, né? Meio que a gente tá adivinhando. Então, teve uma hora que a gente comentou assim, olha, eu sei que é tal coisa. A gente não sabe como e por que aconteceu tal coisa. Mas é tal coisa. É tal coisa. Aí a gente... É tal coisa. É tal coisa. A surpresa que a gente teve foi por que e como, né? Isso, isso. Mas é previsível. É isso mesmo. O cinema argentino sempre mandando bem. Filmes sensacionais, filmes originais. Eu posso falar besteira, mas eu achei esse filme muito original. Vai que ele é uma refilmagem de alguma coisa. Apesar do que teve agora, né? Que foi uma refilmagem de copia e cola. Ainda ficou muito bom. Que foi muito bom também. Mas souberam fazer, né? E esse aqui é mais um exemplo disso. O filme estreia dia 8 de junho. Então, se você gostou do vídeo, curta. Compartilhe nas suas redes sociais. Se inscreva no canal. Se quiser também, ajuda a gente pra gente continuar fazendo esse conteúdo pra vocês. Seja nosso patrinho ou nosso Patreon, aqui embaixo com os links. E é isso aí, galera. Se você assistiu o vídeo, tem alguma opinião pra dar, também comente aí. Até o próximo vale a pena ou dá pena. No lugar menos frio. E menos sinistro. E com luz. E que não tenha bagulhos estranhos. É. E agora, agora te vou abandonar. Grande negra caigá! Tegra caigá!